Você já viu aqueles palhaços que vão até os hospitais e casas de repouso para levar alegria, para levar ânimo aos pacientes? São os trapamédicos lá de Blumenau que estão completando, vejam só, 15 anos já e mesmo durante a pandemia, eles seguem realizando essa prestação de serviço, esse trabalho diferenciado que leva esperança também às pessoas que estão passando por esses momentos delicados. A dancinha do seu Maico, o paciente do Hospital Santa Isabel, é um descanso para a mente de quem está há dias internado. O vídeo que anima é uma interpretação da música Como Uma Onda, feita pelos trapamédicos. Os responsáveis pelas filmagens há 15 anos auxiliam na recuperação dos pacientes em hospitais e asilos de Blumenau. Fazendo voluntariado aqui dentro, eu conheci os doutores da Alegria, que são os palhaços do hospital, acho que mais famosos do Brasil, fiz alguns cursos e resolvi com uma outra amiga, que fazia voluntariado também aqui com a gente, iniciar as visitas. E como o trabalho foi dando certo, mais pessoas foram agregando ao grupo, a gente aí acabou conseguindo, até por uma característica da minha vida profissional, que eu sou administradora, trabalhar muito com gestão. Então, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que os trapamédicos são uma grande família, uma instituição formalmente constituída, com uma gestão muito legal, sem perder o propósito e a sensibilidade. Atualmente, 52 pessoas participam do projeto de voluntariado. Uma delas é Milena, empresária da cidade que há alguns anos dá vida a uma personagem um pouco atrapalhada. É aqui, nesse espelho, que a Milena deixa de ser a Milena para se tornar a doutora Pipoca. E a história dela no voluntariado começou há nove anos, quando ela estava dentro do hospital. Quando eu tive a minha filha, ela nasceu prematura. E daí eu fiquei bastante tempo com ela no hospital. E um dos dias que eu estava lá, eu recebi a visita dos trapamédicos. E isso faz nove anos. E mexeu bastante comigo, eu fiquei pensando bastante tempo. Foi, naquele momento, um alívio, uma alegria. Quando tudo melhorou com ela, ela já era maiorzinha, tinha perto de um aninho. Eu fui atrás, decidi pesquisar como é que fazia para entrar. Assim como outros palhaços, a doutora Pipoca teve um trabalho de criação, que faz parte do processo dos voluntários. Eles participam de diferentes graus de treinamento, para desenvolver não só o improviso e a parte artística, mas também psicológica e emocional. A doutora Pipoca, ela é mais perdida na música, a rolinha que é a minha parceira, ela é a que entende, que puxa. E a doutora Pipoca apoia, mas às vezes ela não consegue. Depois de tantos anos alegrando pacientes nos quartos de hospitais, a alegria precisou ser redirecionada em razão da pandemia. Mas nunca deixou de acontecer. Agora, os Trapa Médicos se conectam por meio de vídeos e lives e seguem fazendo parte de momentos marcantes. Tenho várias lembranças, assim, que me marcaram aqui dentro do hospital, de pacientes visitados numa semana, em estado quase de coma, em outras semanas lembrando da gente passar. Pacientes que ganhou um mimozinho antes de entrar na sala de cirurgia e a gente vir visitar depois de dois meses, ter voltado para fazer uma segunda cirurgia e trouxe o mimo junto, porque aquilo virou um amuleto de sorte. Os próprios colaboradores do hospital e a própria família Trapa Médicos. Cada vez que a gente forma em um grupo, cada vez que a gente vê o pessoal recebendo os narizes vermelhos de formatura, passa um filme muito legal na cabeça, de 15 anos, assim, de muita gratidão. Acredito que todo ser humano, de alguma maneira, tenta se expressar em ajudar o próximo, de alguma forma que tenha o seu dom. E vocês, Trapa Médicos, de uma forma alegre, espontânea, fazem isso muito bem. Muito obrigado por esse serviço, por esses 15 anos atuando, trazendo alegria para os nossos pacientes e colaboradores. Em especial você, Adriana, também, que iniciou com isso, já sendo uma voluntária nossa, mas que usou desse dom a mais que Deus lhe deu, buscou novos amigos e hoje é um grande time de Trapa Médicos alegrando a família Santa Isabel. Muito obrigado. A iniciativa de voluntariado está debutando e a mensagem nesse momento tão delicado é que isso vai passar. Afinal, tudo muda o tempo todo. O tempo todo no mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Não adianta fugir É que isso vai falar E não adianta fugir Nem mentir